Um idoso de 72 anos foi sequestrado por criminosos em Cotia, na Grande São Paulo. Os bandidos fizeram saques com os cartões da vítima, mas foram presos pela polícia após uma perseguição. Vamos acompanhar essa história, toca a sirene, a Renata Lins está comigo e traz os detalhes pra gente. Reportagem completa na tela do Mineirinho. Esta foi a situação que ficou o carro da vítima após uma perseguição da polícia militar. O veículo capotou quando um dos bandidos que assumiu o volante perdeu o controle da direção. A dupla de assaltantes foi presa na hora. O idoso, que tinha acabado de ser sequestrado, também estava no veículo. Ele sofreu ferimentos leves e foi encaminhado ao hospital. De acordo com a polícia, o homem, de 72 anos, estava a caminho de uma consulta médica quando foi abordado pelos bandidos. Ele foi obrigado a ficar de cabeça baixa dentro do carro, enquanto os ladrões paravam em mercados para fazer saques de dinheiro em caixas eletrônicos. Alguém avistou o roubo e ligou o 9-0, passando as informações. Aí, nesse momento, as viaturas começaram a patrulhar com vistas. Os policiais avistaram o carro com os criminosos, mas eles se recusaram a parar. Foram sete quilômetros de perseguição, que terminou em um acidente envolvendo outros dois veículos. Eles vieram principalmente pela Raposo Tavares, fazendo manobras, aceleração brusca, não obedeceram a nossa ordem, quase bateram em outros veículos também. E aí, finalizou aqui para o Carapicuí, onde eles bateram nesses dois veículos que estão aqui na delegacia com a gente. Esta mulher estava dentro de um dos carros atingidos. Quando eles bateram em mim, eles capotaram. Aí eu me assustei. Nisso que eu me assustei, ele estava devagar. E aí eu não consegui frear. Aí bati nele. Esta imagem de uma câmera de segurança mostra o final da perseguição, quando um policial corre para deter os criminosos após o acidente. Com os bandidos foram apreendidas duas armas. Uma delas era falsa. Os dois suspeitos já tinham passagens pela polícia por roubo e tráfico de drogas.